Sabe quem a imprensa achava que era favorito em 2000 na Libertadores? Perguntei para o São Marcos o que ele fez com o nosso maior rival. Um ano antes, sabe quem era o favorito para todo mundo na Libertadores de 99? O Marcos também lembra muito bem. Sabe quem iria ganhar o Rio São Paulo de 93 com o time titular do Corinthians? Pergunte ao Edmundo, que acabou com o favoritismo deles, liderando o nosso time misto. Sabe quem a imprensa dizia que iria deixar nosso time na fila lá em 93? O Evair soltou a voz naquele dia. Em 74 tinha 100 mil corintianos no Morumbi, para ver o fim da fila de 20 anos sem títulos deles. Sabe quem ganhou mais um paulista? O Ademir da Guia, sabe? Sabe quem ganhou o primeiro clássico em 1917? Sabe quem ganhou o primeiro jogo no primeiro estádio deles? Sabe quem tem mais vitórias no derby? Sabe quem, para sempre, será lembrado por eliminar o time de melhor campanha em 2015? São vocês, o Palmeiras, o Alviverde inteiro. Toda essa história, que é só nossa, foram aqueles campeões que vestiram a nossa camisa, que conquistaram e venceram. São os palmeirenses, como vocês. Eles que fizeram história. Os que venceram o maior rival. Ou melhor, os que ganharam dos favoritos. Os rivais que eram mais badalados e bajulados. O Palmeiras é grande. Já falou na estreia o nosso Zé Roberto. E o Verdão é enorme. Porque monstros, como vocês, fizeram o Palmeiras do tamanho da nossa paixão. Vocês são campeões. Porque vocês são Palmeiras. E vocês vão ser ainda mais Palmeiras. Porque vocês serão campeões. Hoje e nas finais. Muitos de vocês chegaram agora, tudo. Aqui no Palmeiras, todos foram recebidos de braços e coração abertos. Parece até que vocês nasceram. Porque vocês merecem esse caminho. Vocês têm mostrado para todos. Que vocês dariam até a vida pelo nosso time. Todas essas conquistas que eu contei são históricas. Mas a de hoje será heróica. Vocês são os caras do Palmeiras. Vocês são a alma do Verdão. Vão para campo agora. E só voltem para cá como vocês são. Campeões. Só voltem a este vestiário ainda maiores do que vocês já são. Quando vocês chegarem de volta, saibam que não apenas conquistaram um lugar na final do campeonato. Vocês todos ganharam um lugar na história centenária do Palmeiras. Vamos lá dentro ser Palmeiras. Vamos Palmeiras!